Olá a todos! Estava eu indo ao médico quando de repente no calçadão da cidade eu vejo esse lindo caixote descartado por algum feirante ou algum dono de lanchonete não pensei duas vezes e peguei pra mim, porque aqueles desengonçados mais frágeis eu encontro com muita frequência, já assim todo bem acabadinho, todo jeitosinho é difícil, peguei o caixote, coloquei embaixo do meu braço e lá fui eu para o consultório bem gente, chegando em casa eu já pensei nessas panelinhas que eu já tenho há algum tempo já até plantei nelas e vou transformar 4 peças que são 2 caldeirões e essa chaleira com a leiteira vou fazer um joguinho de panela, plantar as suculentas, decorar o caixote e colocar as suculentas dentro dele então ele vai ser um porta-suculentas para começar a cuidar do caixote, para pintar eu preciso antes lixar toda a superfície para remover esses fiapinhos e ferpas de madeira que sempre tem neles muito cuidado com a minha pitica, porque ela quer cheirar tudo que eu estou fazendo minha criançada bem, aqui eu mostro uma tinta daquelas bem meia boca que eu acabei comprando pelo preço que estava bom mas isso é o barato que sai caro, porque ela não dá cobertura, mas vamos lá enfim né, vou passar várias demãos para dar o fundo na madeira a Julie quer ajudar? quer nada, se deixar ela vai comer, vai morder todo o meu rolinho e agora gente, eu estou passando a tinta e dá para perceber que essa tinta não dá cobertura de jeito nenhum não tem como usar essa tinta bem, as peças que estão aqui já estão bem branquinhas porque eu utilizei o prime e uma tinta de qualidade e já secaram bem rápido, então posso já trabalhar nas peças se eu quiser o caixote não teve jeito, eu tive que usar das minhas tintas boas para dar essa camada bem branquinha, como eu estou mostrando esses motivos de cozinha são os guardanapos de decopagem que eu ganhei da minha amiga Lília e vou decidir qual dos dois eu vou utilizar aqui é aquela camada de cola branca para poder fazer a aplicação do guardanapo como mostrei no último vídeo e é tudo bem prático, rápido e fácil agora eu preparei uma tinta cinza bem clarinha para dar uma continuidade no fundo da figura porque o fundo da figura também é de um cinza bem clarinho então eu fiz a aplicação do guardanapo frente, na frente e na lateral do caixote com essa tinta vermelho escuro eu vou cobrir todo o fundo, a parte interna do caixote para dar esse destaque, já que a figura tem detalhes vermelho escuro e ainda de vermelho escuro eu fiz vários coraçõezinhos com a ajuda desse stencil olha que fofura gente quanto coraçõezinhos agora é só dar aquele acabamento com a esponjinha eu passo a esponjinha na tinta tiro o excesso e contorno toda a caixa aqui eu ainda tinha tinta cinza que sobrou então eu fiz uma leve pátina por dentro e assim eu vou brincando e decorando esse caixote na parte interna do caixote eu coloquei vários coraçõezinhos cinza as panelinhas ficaram assim as vermelhas ficaram com bolinhas branca e cinza eu utilizei stencil de bolinha para fazer essa decoração e esperava secar bolinha por bolinha para não borrar porque o stencil só quem tem muita prática ele é bem chato e borra com muita facilidade então tem que ter atenção tem que limpar o esterço várias vezes para conseguir esse efeito caprichado olha só gente então ó ficaram com bolinha com bolinhas os caldeirões e a chaleira com a leiteira com corações que gracinha eu amei o trabalho nas panelinhas bem, agora eu vou colocar as plantas aqui as panelinhas já com as suculentas para vocês verem que ficou bonito mas daria para eu deixar as peças na prateleirinha porque dentro do caixote acabou escondendo as estampas mas eu gostei tanto gente e esse coração emaranhado é presente da Lilia é o meu coração emaranhado é variegata e tem até uma florzinha aqui as minhas suculentas coloridinhas que eu fiz um arranjo eu cortei e fiz o arranjo para chaleirinha essa aqui é a planta que eu comprei lá na Cactolante a semana passada e essa chaviana eu já tinha olha gente que fofinho meu coração na leiteira de coração beijão a todos e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau tchau tchau